Vamos lá, gente. Então, voltei aqui rapidinho. Vou ficar mais uns minutinhos aqui com vocês para que possamos concluir as previsões do Brasil e do mundo. Lembrando, gente, a promoção de R$15,99 está encerrando. Apura-se se tu quer participar desta promoção. Gente, R$15,99, uma pergunta é barbada e ainda você vai participar da cerimônia do ouro. Fique aqui comigo que daqui a pouquinho eu vou fazer uma oração para nós da cerimônia do ouro, tá, gente? Então, fica aqui que toda noite nós estamos fazendo oração para quem está participando. Estou desde as 5 horas da tarde aqui. Daqui a pouco eu vou sair, né, gente, para tomar um banho de banheira porque eu também mereço, né, gente? Pelo amor de Deus, estou atendendo, estou cuidando do grupo, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo e eu preciso descansar. Afinal, tem um Josézinho aqui na minha barriga, né? Então, gente, corre lá, aproveita, faz a tua compra, R$15,99. Uma pergunta, gente, é barbada mesmo, tá? Enquanto isso, eu vou passar 5 visões que eu tive aqui para vocês. A primeira visão que eu tive é o seguinte, tá? Um ator ou uma atriz, uma pessoa que tem fazenda ou gosta de frequentar um local que tem animal ou cavalo. Eu vejo essa pessoa vindo às redes, às mídias sociais, falando que se machucou muito. Então, muito cuidado. A segunda previsão que eu tenho... Gente, presta atenção no que eu vou falar para você. Presta bem atenção. Eu vejo um mercado, gente, que vai passar na TV. Cheio de rato. Infestado de rato. Eu não sei o que acontece, o que aconteceu. Mas vai passar na televisão, nas mídias, tá? Então, não é algo bom. Outra previsão que eu tenho, gente... Alguma coisa que está relacionada à vacina ou à picadinha e aos bebês. Vai trazer... É que se eu falar, eu vou ser censurada, mas... Vai trazer uma... Discórdia. Discórdia. Que não é legal. Eu posso pedir para vocês orar. É isso que eu posso fazer. Que eu não posso mais... Inteirar mais sobre esse assunto, porque é um assunto muito perigoso. Né? Gente, não está aparecendo o seio, tá? Essa blusa é grande mesmo, ó. Fiquem tranquilos. Outra coisa. Eu vejo a palavra natal, Rio Grande do Norte. Um perigo. E Natal, Rio Grande do Norte. Eu peço oração. Eu vejo... Ano passado eu tinha visto a energia ruim... E começou a dar tudo que é tipo de coisa. E agora, novamente. Outra coisa. Na Grécia, gente. Me vem a palavra Grécia. Um grande ocorrido. Trazendo sofrimento à população. Uma sensação de desespero, tá? Eu não sei porquê, mas o espiritual fala assim, ó. Se você tem uma casa... Tá? E essa casa... Não está bem estruturada. Tá com algum problema de rachadura, de chão. Gente, dá um jeito de arrumar. Porque vai ter tantos tremores. Eu já venho falando isso pra vocês há algum tempo. Por conta da... De uma falha em alguma coisa no planeta. Eu não sei explicar direito. Vai trazer tremores. Na Terra. Que pode desabar casas. Tá? Observem isso. Olha, eu não sei porquê. Eu fecho os meus olhos e eu consigo ver... De dois a três caminhões... Tombando em um peral abaixo. E isso muito me preocupa. Aí eu não sei qual é o intuito desta visão. Se tinha alimentos ali dentro. O que que aconteceu? Mas é um atrás do outro. A outra previsão que eu tenho... Eu venho falando isso também há meses. Eu vejo desencarno de um homem... Eu vejo desencarno de um homem... Eu vejo a Sônia Abrão. Me vem ela na cabeça agora passando por um momento dificílimo na vida dela. Dificilimô. E eu quero que Deus ajude essa pessoa. Porque o que eu vejo não é legal. Eu vejo o Raul Gil novamente hospitalizado. Sofrendo algo mais gravezinho do que as outras vezes. Gente, eu vejo um peda... Quando eu fecho os meus olhos... Quando eu digo a sensação é que eu tenho a sensação de estar nesse local... Neste peda... Porque é como se... Eu vejo que é peda... Porque é como se coisa fosse tudo repartido assim... Me dá a sensação que é pedágio. Um ocorrido. Trazendo um pouquinho de pânico. Na Paraíba. Vou pedir oração para Paraíba. Eu vejo um tiroteio em algum lugar na Paraíba... Chamando a atenção de muitas pessoas, tá? Juazeiro do Norte. Não sei onde fica Juazeiro. Não sei se é assim a palavra correta. Mas um ocorrido neste local... É como se... Tem a ver com um tipo de desabamento. De algo soterrado. Tá? Gente... Eu vou falar uma coisa para vocês que é uma previsão que eu não ia falar. Mas eu vou ter que falar. Eu não vou conseguir... Ficar sem falar. É uma coisa muito séria. É uma coisa muito... Apavorante. Eu não posso apavorar. Mas quando eu... Na verdade é assim, ó. Faz tempo já que eu estou vendo isso. Eu vou tentar explicar. Tá? Espera aí. Eu já vou explicar essa previsão que é... Outra previsão é assim. Em Miami, um grande incêndio. Que vai ser visto... Por toda... Por toda a TV. Assim, jornais. Enfim. O pessoal está pedindo sobre a promoção. Gente, já está acabando a promoção. Uma pergunta... 15,99. Corre. Aproveita. Porque não vai ter mais. Tá bom? Gente, eu vejo... Eu vou explicar... Tá? Assim. Por isso que eu estou preparando a minha banheira com o meu banho, tá? Hoje... Abri um portal. Isso dá início... A uma G. Eu sinto que tem um país... Que ele está preparando... Algo. É como se ele fosse uma raposa. Ele está preparando algo... Para atacar. E o Brasil... Desculpa a palavra. Mas vai ser cagar. Vou usar essa palavra bem chula... Para vocês entenderem. Como a gente fala aqui, né? No Rio Grande do Sul. Vai apertar as calças aí. Nós vamos levar um cagaço, gente. Que vocês não têm noção. Eu vejo militares nas ruas... Mas dessa vez... Não só nas ruas... Nas casas. Como se começasse a ter regras. E vai ser convocado... Pessoas... Para esta G. Então... Quem tem filho homem... Cuidado. Isso muito me preocupa, tá? Isso muito me preocupa. Só que assim... Eu não vou dormir... Eu não vou dormir com essa previsão guardada para mim. Não vou. O que eu fui mandada falar hoje para vocês... Que eu enrolei, 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 enrolei... E agora eu vou ter que falar. Como... Eu já falei para vocês muitas vezes... Que tem aquela moça do TikTok... A mais sensitiva... Que ela fala sobre reserva de alimentos... Ela ensina muito bem sobre... Eu não sou muito experiente em... Nisso... Mas ela é... Ela sempre fala... É verdade, tá, gente? Só que... Tem uma coisa que eu vejo... Que talvez outra pessoa ainda não viu. Está vindo... Uma movimentação... Eu vou falar... Eu vou falar com esta palavra... De G... E a natureza... Antes disso acontecer... A natureza vai começar a mostrar sinais... Por exemplo... Eu não sei, né? Vou dar um exemplo assim... Que me vem na cabeça, tá? Encontrado um cardume de peixes... Morto na praia sem motivo... É... Vamos dar um outro exemplo... O mar invadiu a praia... Ou... O rio do nada secou... Os dias estão escurecendo mais rápido... Um outro exemplo... Eu não sei explicar... Mas é como se... Hoje... Hoje, no dia 31... Se abriu esse portal... E como eu falei... Fevereiro, março, abril... Vocês vão ver muitas notícias... De países... Trancando alimentos... Eu quero que vocês lembrem... A previsão que eu fiz pra vocês... Sobre a agropecuária... Eu já vou achar... Já vou postar... Porque sempre tem aquele que fala que é mentira... Que eu sou mentirosa... Que eu não falei... E quando eu falava esses assuntos... Pra vocês... Vocês acham que deviam de pensar... Ela é louca... Essa guria é louca... Essa guria esquizofrênica é louca... Não... Eu não sou louca... Eu sei muito bem o que eu estou falando... Eu sei muito bem o que eu estou falando... A agro... Vai parar... Por que que eu falei pra vocês sobre ter... Plantas... Horta em casa... Por que que eu falei isso? Ah... Porque eu queria chamar atenção... Não... Eu não queria chamar atenção... Eu queria... Dizer pra vocês... Acorda povo... Só que eu não posso... Gente... Eu como ser humano... Eu tenho um limite... E quer saber de uma coisa? Quer saber mesmo de uma coisa? Posso falar uma coisinha pra vocês? Vocês não me levem a mal? Chai... Prevê aqui pros nossos seguidores... Deusa... Confere as lives aqui debaixo do feed... Que eu estou desde as cinco aqui prevendo pra vocês, tá? Dá uma olhadinha ali se tu não viu, tá bem? Ah... Vou falar, tá? Ah... Jesus está voltando... A volta de Jesus está próxima... Se as pessoas que foram enviadas para falar não estão falando... Vocês já viram aquele ditado? As pedras falam... Nossa... Jesus está voltando desde dois mil, né? Não, gente... Vocês não estão entendendo. Sabe a sensação que eu tenho? Vou falar a sensação que eu tenho. Como se tivesse uma escada... Uma escadinha. É como se Jesus já tivesse descido um degrau... Dois degraus... E cada vez que ele desce os degrais... O mundo... O mundo das sinais... Terremotos... Tremores... Daqui pra frente vai ser comum... Como eu já tinha previsto... São Paulo, Rio de Janeiro... E tal... Segundo... É bíblico... Bíblico... Pais matando filhos... Filhos matando pais... A ganância tomando conta... O ranger de dentes absoluto... Doenças sem controles... É como se o mundo fosse uma mulher grávida... Que ele estivesse em dor de parto... Mas não ganha o nenê... Porque não é hora ainda. Eu poderia ficar uma noite aqui... Uma madrugada contando pra vocês tudo o que eu sei. Mas como eu falei... Eu tenho um limite também... Os espíritos me... Me colocam limites... E se as pessoas usam a espiritualidade pra brincar... Ou pra ficar inventando previsões... Quando eu falo de famosos... Gente... Eu vou ser bem sincera... Eu falo de famosos porque eu quero visibilidade... Eu quero... Eu preciso ser reconhecida... Eu já sou... Mas eu gosto de ser reconhecida... Agora... Brasil imundo... É uma utilidade... Literalmente pública... As pessoas precisam saber o que está acontecendo... Só que eu não posso... Fazer... É como se eu pegasse um copo e eu falasse aqui ó... Bebe essa água... E tu fosse engolir quieta... São as minhas vidências... Ó... Tempo que eu venho falando... Tá bom? Mas com o tempo a gente vai conversando devagar... E eu vou passando informações aqui pra vocês... De um modo tranquilo... Sem pavor... Porque também nós temos o lado bom da coisa... Nós sabemos que Deus estaria com nós... Que Jesus estaria com nós... A gente sabe do avivamento... A gente sabe que Deus está com nós... Essa é a evidência boa... Essa é a parte boa... Nós entender e se prostrar perante Cristo... Tá bem? Gente... Então pra finalizar... Aproveita esta promo... Que eu já estou saindo... E vai acabar... Tá? 15,99... Uma pergunta... Está acabando a promoção... Se você quer aproveitar... Aproveita... E ó... Vou fazer tudo direitinho... Vou até atender com muito amor e carinho... Agora eu vou sair... Eu vou tomar um banho rapidinho de banheira... Para continuar atendendo vocês... Tá bom? O meu olho está inchado... Gente... Dei tanto ficar no celular atendendo... Porque... Caso da luz... Fiquem tranquilos... Que não é nada demais... Eu vou ter que fazer uma... Como diz uma... Consulta para usar óculos... Porque eu tenho esse olho... Que ele é... Dói bastante... Tá bom, gente? Então aproveitem... Ah... Vamos fazer oração rapidinho... Para quem vai comprar agora... O restinho aí da promoção... O restinho não, né? Finaleira... Fecha os olhos... Espírito Santo de Deus... Abençoa essas pessoas... Que estão comprando essa promo... Que está acabando, Senhor... Tu é Deus que tudo pode... Meu Deus... Guarda elas debaixo das tuas asas... Jesus... Guarda... Liberta de tudo mal... Jesus... Tenha misericórdia dessas pessoas... Abençoa elas, Senhor... Entra na casa delas... E guarda de todo mal... Tu é Deus que tudo pode, Senhor... Tu é Deus maravilhoso... Tu é Deus sensato... O Senhor multiplica na vida delas, Senhor... Que o ouro possa entrar na vida delas... Para elas abençoar outras pessoas... Eu profetizo que através desta promoção... A vida dessas pessoas será completamente mudada... Deus abençoe... Deus guarde vocês... Eu amo a cada um... E eu sempre digo que é por vocês que eu estou aqui... Que Deus abençoe a tua vida... Tá bom? Beijo... Tchau... Tchau... Tchau...